É isso aí galerinha, vamos começar a adaptação da criança lá, da bobinha Primeiramente aqui ó, tô fazendo a chapa Tô fazendo a chapa aqui, deixa eu afastar aqui Essa chapa aqui ó, essa chapa aqui é pra acoplar o cardan aqui, certo? Eu vou reabrir ali até pegar esse encaixe aqui ó Aí esse vai encaixar aqui, opa Esse vai encaixar aqui, ele vai guiar, não vai ficar solto assim ó Aí eu faço os quatro furos aqui ó Faço os quatro furos e parafuso esse cardan aqui ó Então primeiramente eu vou fazer isso aqui Essa chapa aqui vai parafusar no volante, deixa eu ir lá no volante mostrar Que essa adaptação vai ser um pouco Filma aqui, não é torno comando numérico não Precisa de um torneiro para tornear É nóis Aqui é nóis, torneiro é eu mesmo Torneiro, soldador, encanador, mecânico, eletricista É, tudo é eu Então ó Já veio praticamente bom aqui para nós ó Esse perk aqui ó Ele veio com a caixinha seca do Do Masfergus, do trator E o volante já veio Já veio furado Que ele estava num gerador de energia Então ele já veio torneado e furado Então aqui eu não vou precisar mexer Aqui ó, aqui tá pronto para nós Então só tem que tornear aquela chapa Parafusar ela aqui Parafusar ela aqui Engatar o cardan aqui, aqui tá pronto Essa chapa aqui vai ser o que vai segurar a bomba Essa redondinha aqui ó Vai fazer o papel Vai fazer o papel dessa daqui ó Aquela redondinha Vai ser essa daqui ó Eu vou reabrir ela Fazer esses dois furos nela Para parafusar a bomba nela Aí eu ponho na bomba lá ó A bomba tá aqui ó Aí eu vou encaixar aquela chapa redondinha aqui Na bomba parafusada Soltar todas essas mangueiras aqui ó Vou levar a bomba para trás E vou soldar no chassis da máquina Soldo no chassis Essas duas chapas aqui ó Essa chapa e essa chapa Vai ficar mais ou menos assim ó Vamos lá ó Vai ficar mais ou menos isso aqui ó A bomba no meio Aí vai descer Uma eu preciso cortar depois né Na medida certinha que der lá Soldo no chassis de um lado Do outro Soldo no chassis do outro Isso aí vai segurar Vai segurar a bomba lá na reta No alinhamento certinho E o cardan Vai acoplado nela Aí eu preciso fazer Dois suportes aqui na frente E um suporte aqui atrás Para pôr nos coxinhos Então a adaptação Praticamente é essa daí É esse Esse suporte E aquele um que eu estou torneando lá E os quatro coxinhos do motor Está pronta a adaptação Eu que adaptei aquilo ali Que não faz nada Vai depitar mesmo É adaptação Olha lá Olha lá ó Ó gente Quem quiser dar boas festas Para nós aí ó Do YouTube Pera aí doido Olha lá de Olha lá tem uma de 100 ali Tem eu coloquei Ah tá Você colocou Você quer roubar de mim Tem uma de 100 lá dentro Tem uma de 100 Festa aí pra nós aí Pera aí Vamos escrevinhar aqui 17 9 9 1 3 3 2 20 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Então é o seguinte Isso aqui é Pix Quem quiser fazer um Pix De boas festas pra nós É esse aqui ó Escreve lá no No Pix tem jeito de escrever mensagem Coloca lá Doido Ou escreve boas festas Que aí vai na mão do doido Vai na mão Não vai vir no meu Pix Mas eu te dou né Então tá aqui ó Então tá aqui ó Quem quiser fazer um Pixzinho pra nós ó 17 9 9 1 3 2 20 62 É o Pix vai aparecer Manuel Manoel Ricardo Manoel Pereira Pereira Então tá aí ó Vamos gravar aqui Dá um pause aí no vídeo aí ó Manda o Pix pra nós de boas festas Que aí escreve lá na mensagem Doido Cachaça pro doido Escreve lá Boas festas Que aí Boas festas não é racha Se for cachaça pro doido é só pra ele Não 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 Racha cachaça Ah tá Aí dá pra mim comprar uma Se inscrever lá no Pix Se inscrever lá Cachaça pro doido Eu dou o dinheiro todo só pra ele Agora se inscrever boas festas Vai rachar Eu e ele É meia meia Beleza Então tá aí ó Aí nós dá uns 5 conto pro Serginho Aí nós dá um corotinho pro Serginho também Beleza Então aí ó Eu falei de corotinho Eu achei um corotinho aqui lá em casa Ó o burro aí ó Ó Todo fumante trabalha menos ó Ele para cada 10 minutos E fica fumando E o que ele tá fazendo na mão? Eu tô filmando E você tá aí ó Você tá aí parado Eu tava aqui dentro aqui Tava aí achando a mangueira Não Vou dar partida nela Tchau obrigado Vamos achar o vazamento aqui Que ele já deu uma cavucada aqui Vamos ver se nós achou Olha lá Já deu uma Uma pré-cavucada Que o bar Olha lá o bar Se for lá no meio Fodeu ó Vai ter que cavucar mais Então é isso aí Tchau obrigado Até a próxima De nada Dá o likezinho pra nós Faz um piquezinho de boas festas também E tchau obrigado